A Sombra de Suas Asas A Sombra de Suas Asas A Sombra de Suas Asas Ao encontro do meu rei A Sombra de Suas Asas 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 É diferente você estar em casa Assistir E você estar aqui E você sentir É diferente isso, não é, Ailton? Com certeza Inclusive muita gente nos escreve Quando vai voltar? Já está no teatro Eu já estou contratado para ir nessas festas Pois é Já estou contratado Você vai lá no teatro Quando a gente for Ou no teatro Seja onde a gente for Depois também A gente vai chamar você Mas você vai cantar o que para nós agora? É uma canção que eu queria também Que a banda me ajudasse Pode ser? Claro Eu sei que vai gostar desta música Maestro Pessoal aí, por favor Vamos cantar esta música para o nosso padre Eu sei que vai gostar 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 O que é isso? 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 O que é isso?